Galera, e se eu te falar que esse jabuti aqui, ele foi responsável pela não extinção de sua espécie, esse é o tartaruga apelidado Diego, que tem 140 anos de idade, é um jabuti terrestre, jabuti de Galápagos, o maior jabuti entre espécies de tartarugas terrestres, entre os jabutis eles são os maiores, e se encontram hoje na ilha de Galápagos. E qual a história desse cara? Para vocês terem ideia, em 1976 a sua espécie estava extremamente ameaçada de extinção, e nessa situação existia apenas 15 jabutis de Galápagos. Foi aí que os pesquisadores e biólogos tiveram a grande ideia de pegar Diego e transportaram para um zoológico em San Diego, onde foi construído como se fosse um harem para esse jabuti, com mais 6 fêmeas. O único propósito desse jabuti era a sobrevivência da sua espécie e reprodução. Durante quase 40 anos, Diego reproduziu e fecundou as 6 jabutis fêmeas, dando origem a mais de 800 filhotes de tartarugas. Todos esses filhotes foram transportados para ele de Galápagos, ou seja, ele salvou a sua espécie a partir da sua reprodução. Hoje em dia se encontram mais de 2 mil indivíduos de tartarugas de Galápagos, sendo que 40% dessa população são filhos de Diego. Essa incrível tartaruga foi devolvida ao seu habitat natural e hoje se encontra livre e desfrutando da sua aposentadoria. E aí, achou interessante a história do Diego? Se você gostou desse vídeo, me segue para mais dicas e conteúdo interessante sobre os animais. Valeu, tchau, tchau! 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 Tchau!